Amém nós tudo. E aí, Bruno, você quis fazer eles aqui, não? Não. Na verdade, assim, querer, querer não quis, né? Mas já que estão aí, vamos ver. Esse vídeo é um oferecimento do Prime Motos Brasil. Peraí, fala aí, seus loucos, bem-vindos mais ao Lococast. Cara, eu tô cercado de vermelho aqui, velho. Olha que legal aqui, a galera que veio aqui do Gorilla Garage, a gente vai contar uma história legal. Primeiro aqui, ó, já narrando da direita pra esquerda, vocês da esquerda pra direita, Pedrão, mecânico brabo, do Gorilla Garage, nosso piloto brabão aqui, o Perigor. É nós, caralho, tamo junto. E o Bruno, velho. E eu tô fazendo figuração. Pescador, né, velho? É pra encher o espaço, pra encher o espaço. Não, não é, que tem que ter alguém pra contar mentira. Quem gosta de contar mentira é pescador, né, velho? Tanto que o meu nariz já chegou ao ponto máximo de crescer. Vocês viram da Mini Havaiana? Sensacional. Compa. Os caras tão vendendo Mini Havaiana pra tirar foto de pescaria. Mentira. Lógico que é mentira. Mentira. Isso aí é... Entriga. Cara, hoje a gente, pô, quem tá chegando agora, o Lococast é um podcast que a gente costuma fazer pra contar histórias envolvendo o universo do motociclismo, porque tem muita gente que só vê os caras bonitos assim, ó, tudo feio, cara, andando de moto e não sabe a história de cada um deles. E hoje a gente aproveitou pra trazer aqui o Perígoro, o Pedro, o Bruno, porque tem história boa pra contar e a gente até aproveitando agora, tem uma tradição, acho que até o Pedro pode falar, o Drag Race que começou, você tem noção de quando começou? Cara, na verdade começou como a maioria dos esportes de motor a combustão nos Estados Unidos, né? E também questão de hot rods e tal, mas sempre foi voltado pra carro e depois, obviamente, todo mundo começa a adaptar pra motocicleta, né? Como também circuito de corrida, de carro, depois motocicleta, etc. Começou nos clandestinos, né, cara? Sempre de rua e tal, e até se tornar um esporte, né? E aí o Drag Race é um esporte, cara, que parece ser muito simples, ah, não, é duas motos só acelerar, muita gente fala, ah, só acelerar, ah, não, é do que só 200 metros, mas o tanto de coisa que tem que dar certo, que tem que acontecer, que tem que fazer em 200 metros, porque... Não só da moto, o piloto também. O piloto, é 50, eu costumo falar que é 50-50, 50% da máquina, 50% o fator humano. Então assim, a máquina tem que estar afinada o máximo possível e o piloto tem que estar concentrado o máximo possível, porque tem o tempo de reação, tem desenvolvimento do motor na pista, troca de marcha, temperatura do ar, quanto mais frio, melhor vai render a moto. Então assim, quando a gente consegue resultados fora do padrão, é porque, putz, alinhou tudo numa forma... Quase é um incrível. Quase um eclipse. É, ó, a tempestade perfeita. É, é foda, por isso que a gente vê assim que tem um monte de puxada, de repente o montanha lá, os camaradas, ou o gelé, aliás, é, pô, tempo atemporal, tipo, pô, tá do dia inteiro, todo mundo lá sofrendo, sofrendo, de repente o cara baixa um décimo de segundo, daí todo mundo pá, caralho. É a hora, cara. É legal, todo mundo quando fala do Drag Race, lembra dos dragsters, né, cara, aquelas corridas dos dragsters que tinha antigamente, tem até hoje lá na gringa, aqueles motor com dois mil HP, sei lá, um motor bravo. Cinco mil, gente. Cinco mil, velho. O Brasil não tá perdendo pros caras não. É mesmo, cara? Não, a gente tem um cara que é grande o nome dele, o grandão, o cilindro de frigo, de Itatiba, tem a pista, tudo, o cara, o nome dele nos Estados Unidos é foda. E ele briga pros caras grandes lá. O quê? Ele é campeão, caralho. O que é o NHRA, o negócio é bruto. E a pista é lá em Itatiba. É, a pista dele é. Pertinho da oficina, lá de cima. É, do lado da oficina. Caraca, velho. Já treinamos lá, inclusive. Nossa senhora, não tem noção. O padrão do Brasil. É, padrão é NHRA. Tratamento VIP. São 400 metros. A pista tem 1,2 km. 1,2 km. Eu participei na época da construção dela. Eu trabalhei na construção. E é muito louco que era aquela parada. Caralho, tá sonho essa parada e tal. Mas naquela época eu não imaginava que eu ia ter uma equipe de... Estava do outro lado, não sabia que ele ia estar do outro lado. Você na época, mas você já tinha oficina, jogos... Não, na verdade, meu pai, engenheiro civil, topógrafo, né? E ele que fez a topografia da pista. Caralho. E eu era ajudante, né? Puta, você já... Eu era molecão, tinha, sei lá, 15 anos. Ah, você nem pensava aí. Não, o sonho de Harry Day. Sim, mas não pensava na parada de ter uma equipe, botar a equipe... É uma brisa isso aí, acho muito louco isso aí. Caraca, velho. Eu devia ter uns 14, 15 anos, só ver. Puta, é muito louco, né? Agora você olha pra trás e fala, pô, a história começou lá atrás. E você nem imaginava que ia dar onde saiu, né, cara? E falando nisso, cara, o famoso perigo era aqui, cu de frango. Tem os cu de frango. O perigo, cara, junto com a equipe do Gorila, cara, já tá com dois aqui, velho. Aí, ó. Tem mais um, né? Tem mais um. Teve mais um evento lá na Race Valley. Mas esses dois aqui... Aqui é do Gan. É do Gump's. Vamos qual é a terceira esse ano? Vamos, né, continuar como primeiro, né? Vamos tentar. Terceiro troféu primeiro lugar. Terceiro troféu primeiro lugar. Viu, e o que que... Ô, Perigo, como é que você... O que que você começou a andar de moto? Por quê? Cara, vou falar pra você, Flavinho. Tipo, a adrenalina sempre foi... Sempre tava dentro de mim, sabe? Eu comecei com o carrinho de rolemã, né? Nossa senhora. Nas Decidona, nas Pirambeira. É, Pirambeira e tal. Vou colocar aqui no chão. Mas... E aí eu sou lá de Chimite. Eu tenho que falar Rio Preto, né? Porque Chimite ninguém conhece, mas eu sou lá de Chimite, meu. São José do Rio Preto, mas a cidade chama Engenheiro Chimite. Cara, nós temos um conterrâneo, que é... Puta, vamos lá de Chimite. O Caio Bica. O Caio Bica. O Caio Bica. O Caio Bica é o plantinho lá do C. E aí começou, dei isso daí, tive a BMX Pantera e tal, né? E aí sempre... O negócio sempre foi assim, sempre a gente falava, vamos tirar uma queda, né? Vamos apostar uma corrida. Ela sempre apostando alguma coisa. Molecão, hein? Molecão. Nossa senhora, cicatriz pra caralho. É, aquele negócio, né? De interior. E aí, meu, comecei a andar de moto com a desgraça. Olha o caí, velho. Dá um pau no cu mesmo. Dá um cu de frango mesmo. Nós estamos gravando, viu, animal? É, cu de frango. Acabamos de falar. Não pode falar o nome da desgraça. É, pelo dia hoje. É, pelo dia hoje. É, pelo dia hoje, parece. E de lá já veio a... Comecei a andar de moto mesmo com 12 anos de idade. Então, pegava dos brothers, né? Que não tinha grana e tal. Olha, já que você fez barulho, aparece aqui na frente. Cumprimenta todo mundo. E aí? Acabou de falar teu nome se apareceu. Não vamos falar mais o nome seu, não, velho. Tá louco. Tá no perigo, velho. Puta vida. Tá comigo, velho? Tá com Deus. Pronto, agora você tá quieto, agora? Se eu citar. Oi, cacita. Tava louco pra estar aqui. É, o cara tá... Ó, tá entrando no áudio isso aí, viu, cara? Viu, corta esse áudio que eu acabei de deixar na turma. É, o corta esse também. Agora já foi, já foi. Vai se lascar. Já foi. Vai ficar aqui. E aí, nessa aí, você foi, depois a moto e tal, e depois o mobilete, né? Uhum. Mobilete, nossa senhora, molecada lá em Schmidt, lá virou febre na época. Tinha, eu acho que... Umas pátricas foi. Umas pátricas foi. Hã? Tinha febre, umas pátricas. Sim. Mas a minha era fuçada, tinha de 7.5 e tal. Dimensionadão. É, pinhão de estrada, pouquizinho, não sei o quê. Ah, deixou longa? Deixou longa ela? Ah, caralho. Ela demorava pra sair, mas ela tinha final. Não dava com estrada. Pedalava... Então você já gostava de mexer, já naquela época. Já. E aí, sempre, sempre correndo, sempre postando corridas, sempre se fudendo, quebrei a clavícula. Nossa, essa história da clavícula é boa. Eu tava voltando, nunca mais tomei Campari. A culpa é do Campari. É, nunca mais tomei. A culpa é do Campari. Nunca mais tomei. Tava voltando, pesqueiro do Papa, tava um monte de mobilete junto, e a minha andava a mais, e eu falei assim, ó, vou na frente, né? Aí tinha uma curvazinha lá da Crispina, eu falei assim, eu vou esconder aqui na curva, e depois eu passo os caras de novo, né? Fui tentar fazer a curva, milhão, loucão, bum, bati na boca de lobo, quebrou a clavícula aqui, ó. O braço foi parar lá embaixo. Ai, ai, ai. Nossa, foi doideira. Aí fui fazer cirurgia, eu só agio pra... Fui fazer cirurgia, aí meteram anestesia geral, aí eu olhei voltando da anestesia, coloquei pro lado, a minha maca, ela tava longe da parede. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, nossa, morri. Porque parecia que os caras tavam cobertos do meu lado, né? Falei isso. Falou, pô, tô nos ligando. Aí eu olhei... É? Não, aí eu olhei pra porta, tava escrito Itu. Eu falei, mano, mas como que eu tô em Itu se eu sou de Schmidt, de Rio Preto, se eu tô na Santa Casa? Era UTI. Era UTI, ao contrário, a porta de vidro, tá ligado? Nossa, era mó brisa. Ó brisa. Ó brisa. Demônia. Roda três palitos, pneu levourinho, ó. Pneu levourinho, caraca, fala isso assim. É que eu não peguei a época da mobilete, cara, mas eu lembro da mobilete. É, mas tudo começou aí. E nessa época já andava, tinha uns brother lá que tinha as motos, as CB400. Os caras põem coisa. É, os 350. Tinha um brother meu, o Phil lá da doceria, ele pegou a CBR 450, coisa mais linda do mundo. Deixa eu dar rolê. Eu dava rolê nas motos, cara. RX, Agrale, Xelão, tudo isso daí. E daí pro Harlan, como é que você mudou pro Harlan, velho? Cara, eu fiquei muito tempo sem andar de moto, porque o melhor amigo meu morreu de serem de moto. E eu fiquei muito tempo sem andar de moto. Aí depois, eu, indas e vindas e tal, aí eu voltei pra Itatiba. Aí eu fui e peguei a perigosinha, lembra, Pedrão? Mafim. Mafim. Com motor de... Tornado. Nossa. Era um Frankenstein, aquela filha. Tala inteira no spray preto fosco. Ah, vimai. Apareceu na oficina lá, uma pipoqueira, cara. Bom dia. Ah, já tá habitativo. Já tá habitativo. Apareceu na parte da oficina lá. Ah, vimai. Na gorilinha. Na gorilinha. A oficina na época era uma garaginha só, né? Você começou pequenininho também. Eu comecei na garagem de casa, aí passei numa outra garagem, e daí é onde é hoje, né? Tô desde 2014, acho. Na nova, 16. 16, eu tô hoje desde 2016. Quase de 8 anos já. Tua vida. E aí, cê foi lá, apareceu no Pedrão com a... Pareci com aquela filha lá, e ele falou, meu Deus do céu. Vai embora aqui. Nossa, velho. É pedra na cruz, chicleta, é tudo. É, cê foi lá porque não tinha seta, amor. É. Tanquei o tanque, cara, tinha dado um curto. Hum. Tava o chicote inteirinho no cobre só. Nossa. Tinha, não tinha nada. Caralho, doidão. E tava andando. Tava, porque daí o chicote da ignição tava separado, né? Aham. Aí, beleza. Só que daí não usava farol fulano nada. Na verdade, o menor defeito da moto era a seta. Era a seta. Era a seta. Era a seta. Era a vida, né? Tinha que fazer o chicote inteiro. Aí eu fiz o chicote do zero pra ele. E sorteio no mundo, né? Não vai embora, velho. Não vai embora, velho. Não vai embora, não quer. Voltava lá todo dia. E aí, eu vou sair todo dia. E aí, bom, bom. Aí que vocês começaram a... É, foi assim que eu conheci ele. Olha, velho. Caceta, velho. Isso foi assim, velho. E aí, o Pedro que te colocou, então, nas hardys dele? Então, aí foi, foi. É, começou a viajar. Foi o Pedro das hardys, foi ele. Foi ele que colocou, começou a... Era melhor e terminado uma droga, né? Mas aí foi e tal. Fiquei com essa fina um tempão. Não fiquei muito tempo, não. Aí depois fui juntando grana. Falei, ah, vou pegar um trem. Aí peguei a Fire 8. Peguei até com o Zucconi lá, com o Zé das Hardys lá de Chibaia. Peguei a Fire 8. Aí cheguei lá, né, Pedrão? Fica a Fire 8. Aí melhorou, né? Aí falou, ah, isso e agora sim, cara. Você tá mexendo a tua moto. Não é? É. Nossa Senhora. E aí foi. Aí já tomou rola, já. Já tomei. Já tomei o cara? Tomei vários. Com a Fire 8? Com a Fire 8. Tomei quatro rola. Por isso que eu vendi ela, graças a Deus. A culpa é da moto, né? Era a moto. Era a moto, não. É a bichada, é. A culpa sempre é da moto. Eu também, velho. Eu não tenho mais redes sociais. Não tá fazendo nada. Pega a mão pra mim, não. Pega lá. Pode ir lá. Claro que eu pego. Vai lá. Quatro rolas que eu tô impressionado. Ele ganhou de mim. É mola. Ele ganhou mais de mim, velho. Mas você não ganhou de mim, não me gosto, velho. E você já bateu uma chuva? Não. Eu já. Não era minha. Nossa, ele tá doendo o coração. Só você que bebe? O Pedro não quer nada. Não se quer. Não, tô tomando aqui ainda. É, foi por isso. Essa aí, velho. Depois de velho, cara. Foi a bola, vamos passar. Dá até dor no coração. Pior que eu não falei pra ninguém, mas tu não soube. Eu cheguei lá no Pedro, o Pedro já sabia. E aí? Toma uma moto. Mata-vila, cara. Falei, vou ficar quieto, né? O maldão da moto falou pra todo mundo. Não adiantou nada, cara. O filho da puta do Flavio, cara, cadê a moto? Caceta, velho. Enchi a bunda do carro. Posta no Instagram e mexe até o patrocinado. Nossa, meu caceta. Me lasquei. E aí, o Perigo, você começou a andar com a Ford E-8 e sempre você gostou de acelerar, tá na cara. Pra caralho, nossa senhora. Mas você nunca tomou um rola brabo, foda assim. Não. Geralmente os rola é 30 por hora, né? Ah, é. É. Aí, mas teve o último rola, né? Que virou o Bernadette. O pé do Bernadette. O Bernadette é o pé dele. O pé. O pé do pé. Chegava com o pé zainchado, enterrou a alavanca de câmbio no pé. Bem no meio aqui. Ah, é caralho. Aí chegava, sabe quando os caras enfiam só que nem chinelo o tênis? Só andava assim, arrastando. Aqui, ó. Aqui atrás amassado e andando pra rua. Eu fiquei três meses sem andar, né? Nossa. Foi quando eu falei pro Pedro, não sei, agora vai fazer um projetão na Ford E-8. É, daí a gente customizou a Ford E-8. Aí que você começou a mexer nela. É, daí já ia preparado mesmo? É. Ficou do caralho. Aí pintou o inteiro. Nesse meio tempo comprei a Opala. Vixi. Mas e vendem a Ford E-8? Eu vendi agora. Ah, tá. Faz quanto tempo eu vendi pro Goelha? Não, eu vendi faz quanto tempo eu faria. Sete meses, oito meses? Sete, oito meses. Ela permanece lá em Itatiba. E permanece lá em Itatiba. Tá lá com o Gorjeta lá. Goelha. Goelha. Que é outro maluco também. Outro maluco. Não vai mais pra Itatiba não, velho. Só tem doido em Itatiba. Sexta-feira é pior. Sexta-feira nós sentamos lá no banquinho na frente da Gorila. Aquele banquinho. Só fica vendo as cagadas. Mas tem acidente pra caralho. Aqui também, viu? Aqui, né? Aqui nós vê direto, cara. Mas, né? Comecei com a Ford E-8. Aí depois... Peguei... Daína Prata? Não, eu peguei a Azul antes. Não foi? Ah, não. Peguei a Daína Prata. Aí... Você pode dar? Eu gosto. Ah lá, comecei. God e Daína, meu. Puta vida. Ó, ó, ó. Ih, o cara tem até tatuado, cara. Aí, Junão. Se liga, velho. Aí, ó. Aí, ó. Junão vai querer tatuar a Daína na nele também. Né? Isso aí, cara. Porque tem o Harleiro e tu o Darileiro, meu tio. Exatamente. O Darileiro não se considera Harleiro. Não. Ele tá um degrau assim, né? Lógico. Outra categoria. Todos graus. E se for azul, é daqui a mão a mais só pela cor. Eita, merda. Ontem eu peguei a do Junão, né, cara? Deu um talento nela, tudo. Aí eu peguei ela e o Junão foi junto comigo lá, né? Vim pegar ela. Aí eu tô voltando, o Junão tá dentro do carro e eu voltando. Aí daqui a pouco baixa o vídeo. A cuidadora do Junão falou Ô, Flávio, o Junão quer ver você dar uma desregaçada com a moto que ele quer escutar ela estralando. Velho, eu peguei o corredor da Ferroviários ali, velho. Só saí. Aquela porra daquela... Essa embreagem que tem na dele é aquela embreagem centrífuga, né, cara? Centrífuga. Meu, passava a segunda marcha, a bicha levantava, cara. Nossa. Na hora que eu parei ali, parei do lado dele, o Junão tava com a boca desse tamanho. E eu assim na moto dele, né, cara? Daí na daína, pai. Daí na daína, caralho. Pô, e quem gosta de daína, né, velho? Eu gosto de moto, né? Eu gosto de raio. Ah, ah. Escaralho, gosta de... Aí eu peguei a daína prata. Linda. Superglide. Seca. Superglide. Superglide. É a Custo, né? Superglide e Custo. A Custo é a... Tem o velocímetro no tanque, é a trancorada. Ah, igual do Junão. É, igual do Junão. A outra qualquer... Ah, é a FxD. É, que tem só a Superglide. Tem algumas daína, né? Tem a Wideglide. Tem a cacete. Tem a Superglide que vem o reloginho aqui, igual a Softail. E tem aquela que vem com o reloginho de Sportster. Isso, né? Essa é a Superglide, a FxD. Essa é a FxD. É. Aí peguei essa, fiquei pouco tempo com ela. Mas ao mesmo tempo, também o Zucconi, o Rodrigo Zucconi, ele tinha montado a Rocket Blue. Aí eu lembro que eu fui num evento lá e ele falou, ó, tô montando essa Daina aí e tal. Aí a gente ia montar com a Prata. Aí achou, já pronta. Já pronta. Vou pegar essa aqui que você economiza a grana já. E já veio com comando, né, Pedrosa? Com escape. É, daí tinha um comando. Ela não tinha... Só não tava remapeada. Ela não tinha mapa. Só tava com comando. Aí tinha uns buracão. Aí você foi acertar ela. Aí acertou. Aí esperei o Pedrosa. O Pedro arrumou o microfone dele que senão vai... Aí. Vira pra cima, senão... Aí. Eu comprei a... Eu peguei a... Foi na pandemia, hein? Peguei a Rocket Blue. Não era ainda a Rocket Blue porque as motos eram tudo perigosas. Então a Fim era perigosinha. Aí depois a... A... A 48 era lá peligrosa. Lá peligrosa. Aí a... A Diana Cinz era lá peligrosa 2. Aí depois a Rocket Blue era lá peligrosa 3. Criatividade cedo. Você sabe como é que chama a minha moto, cara? Não, Biscatão. Biscatão. Que é bonita, gostosa, mas leva todo o meu dinheiro. Leva mesmo. É isso aí. Deu um pezinho em Itatinga. Aqui é delírios, né? Aí, enfim... Eu não conheço as coisas. Eu não conheço as coisas. Puta que pariu. Muito bem. Aqui, velho. Não, eu não gosto. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Já me culparam. Eu conheço quem vai. Mas você já foi? Não, não sei nem pra cláudia. Não, eu também nem sei. O que vocês estão falando? Não, não. Eu conheço quem vai e tudo. Já me contaram. Só que aí, eu cheguei lá com a Rocket. O Pedrão, se fosse um humano, eu não comprei o Dino ainda, mas eu vou comprar. Eu falei, eu vou esperar você comprar o Dino. O ano foi, Pedrão? Não, eu acho que era o sistema, não tinha cheio do sistema. Não, o sistema. Só o Dino. Eu tinha o Dino, mas não estava sem o sistema. Que era pra fazer a configuração. Pra poder fazer a programação. Vou esperar. Aí, esperei. Remapeou, tirou todos os buracos. Nossa Senhora. A moto virou um canhão. Você é louco, senhor. A data não tem peso, com puta no motorzão. Sem balanceira, sem nada. E dessa época, até hoje, o que tem nela? Dessa época, pra hoje? Então, aí... Nada. Só o... Só a casca. Só o nome. E o nome? E o nome? Remapeando e foi pro Gampers. Essa aí é a... A Rápida. A que te deu até hoje. Até hoje. Aí, remapeou tal. E aí, abriu... Aí, teve o primeiro Gampers. Não é, Pedrão? Foi eu e o Pedrão só, só. O primeiro Gampers. Foi eu só, não é? Foi? Tiagão, não foi. Foi só eu e você. Na verdade, foi fechado o primeiro, né? O primeiro foi bem... Por causa da pandemia. É, o primeiro foi bem... Bem... Bem restrito, né? Bem restrito. Não queria nem abrir pra público, tal. Ele abriu no final, mas bem pouquinho, né? Bem pouquinho, tal. Aí, chegamos lá. Aí, eu não tinha mais inscrição. Aí, eu falei, mano, quero ir nesse evento, quero ir nesse evento. Aí, o Maromba, do Maromba do Hells. Eu lá em Campinas, lá, visitando o cliente. Ele me liga. Perigo? Não, ele me ligou. Aí, eu tava com o cliente. Aí, ele mandou um áudio. Falou, na hora que você escutar esse áudio, você me liga. Liguei pra ele. Mano, teve uma desistência lá no Gampers. Mano, me liga. Aí, eu liguei pra ele. Falei, ó, liga direto pro Gampers aqui, a vaga é tua. Falei, demorou. Já chamou o Júlio lá na hora. Já chamei o Júlio lá na hora. Ele falou, ó, tô mandando aí o PDF da inscrição pra você e tal. Falei, não, beleza. Tô aqui em Campinas já. Achei uma gráfica lá pra imprimir, pra assinar. E na mesma hora, já mandei mensalde pro Pedronça. Fudeu. Falei, Pedronça, achei a vaga. Achei a vaga, mano. Ele falou, nossa, caralho, da hora, da hora. Aí, é... Peguei, aí eu li a... A ficha de inscrição. Aí, tava escrito lá. É... A carteira de habilitação, não vou falar isso aí, não. Mas, tava escrito lá. Tava estourado o desfileiro. Ele não tem. Não tem? Não tem, cara. Não, não, não. Ele não tinha. Eu tô tirando. Atualmente, ele está com a carteira. Não tinha naquela época. Naquela época, não. Agora, já tá tudo certo. Já tá tudo certo. 2010? É, 13 anos já. Eu tento ter parabéns. Agora já tem, tá tudo certo. Só que aí, tava escrito o seguinte. Você... Quem tem problema de coração. Então, em 2019, eu infartei. Eu infartei em 2019. Quantos anos, velho? 37, eu tinha. Toma, não. Puta de... Isso aqui é... É feito. É calmante. É. Aí... Não, infartou sem motivo, né? Não deu motivo. Não, cadê o motivo pra infartar? Não, não, não. A vida é o susto mesmo. A vida é o susto mesmo. A vida é a regrava. Sempre. Inclusive, meu pai fala... Regime, a alimentação de uma vida de excessos e exageros. Tudo que é errado, você... Não, mas tem problema de família de pai e família de mãe. É isso aí. Ah, tá. É, coxinha, 7 e meia da manhã. Você come coxinha o dia inteiro. Macarrão às 9. É. Não, 3 horas da manhã. Mesmo às 10 e 15. É, coxinha, 2 horas da manhã. Eu falei, mano, então beleza. Fui lá, tal, imprimi na graficazinha, lá, tal, mandei pra ele e tal. Aí eu falei, Pedrão, agora não tem como voltar pra trás. Bora. Bora. Se vira. Se vira. Tá boa. Meti gasolina na shovel. Foi. Foi de cho... Ah, filho. Ah, você já puxou de shovel também, não? Já, primeiro ano puxou de shovel. Puta vida. Só freio traseiro na adulta já perdi o freio, já. Já puxetei no meio dos carros. A seta era assim, ó. Pô, já não freia, com freio já não freia. Sem freio... Frente de 1932. A firma... A joia. Nossa, tava boa de andar, hein? A joia. Era boa, era boa. Você foi andando. Fui rodando. E você foi rodando. Fui rodando. Fui rodando. Fui rodando. Na volta também desmontando. Na volta. É moto pra mecânico. Na volta foi o seguinte. É moto especificamente. As minhas canelas, a carça, e as canelas da moto... Olha o óleo. Tá atrás do Pedro. Tá atrás do Pedro. Fechando. Eu ia no rolê. Fechando. Os caras passavam. Nossa. Aí, a seta... Eu ganhei, eu fiz 130 que choveu, usava. Ave Maria. E a seta do Pedro... E nós fomos com os pneus murchos ainda, né? Eu tive... É, esqueceu de calibrar de volta. E a seta do Pedronça era aqui, ó. Pá. Tipo, aqui está... Pá, tem praíma. Tem praíma. Tá ligado? E eu aqui no fecha, pá. Eu já ia aqui e tal. Cobria, passa o caminhão. Aí nós voltando e tal. Pá, não sei o que. Ficamos aqui na esquerda e de repente ele aqui, ó. E volta pra zebra. Saiu o tanque da moto. O cano, o tanque abriu. O tanque baixou, velho. Até o tanque do lado, assim, ó. Puta, e você engarrou na coxa aqui? Puta. Aí metemos fita isolante, caralho. Metemos fita isolante. E rachando o bico e bora. E eu estava tudo enferrujado dentro, velho. Tupia o gicle, mano. Nossa, era 30 pedaladas. Aí você montava o carburador. Tem o vídeo. Tanta gicle, vai limpa. Tem o vídeo, né, Pedro? Tem, 30 pedaladas. Aí enroscava a boia. Eu tinha que pegar. Ficava esperando a largada, né? Ficar a torneirinha fechada. Porque senão afogava e morria. Aí abria a torneira e corria. Puta, você tinha... Quando começava a piscar, você abria a torneira e já... Puta desgraceira, velho. Não, legal. É legal pra caralho. É a minha foto de perfil, eu tô na chupa. Eu tô no bachada e abria a torneira. E pegou tempo ainda? Fiquei em quarto, eu acho. É mesmo? É. Caraca. Tinha quatro motos. Tinha uma sete motos, tia. É que nós quebrou, né? Nós quebrou. É que nós quebrou na metade. Aí, pra falar, esse ano, você vai de veinha também, não? Vou, vou de porredão esse ano. É? E aí, tá boa? Tem que terminar. Meu, esses mecânicos, hein, velho? Sempre termina... É prazeroso. Termina lá. Mas é, na hora. A emoção dele é essa, hein? É, termina lá. A tara é essa. Nossa, velho. Tá louco, mano. A tua tá pronta. Nem a noite, não. Quase. Mas essa que é a emoção. De onze motos, tem quatro prontas. Quatro prontas. E as quatro que não mexeu. Não, e o ano passado... E uma dessas quatro, uma não vai morrer. O ano passado a gente se programou. Saiu todo mundo da oficina, tudo pra ir embora. A gente esqueceu uma coisa que não tinha muita importância. O que a gente esqueceu? As garrafas de nitro. Só isso. Ano passado. E o notebook. Ui, como é que você fez? Não, eu... E o notebook. Tinha uma galera que tava indo, né? Só no sábado. Aí, levou pra você. Levou as garrafas. Mas não, não. No treino mesmo, você não assiste. Ah, na sexta não tem nada. Não, na sexta não tem nada. Não, na sexta não tem nada. É, na verdade. E aí, esse 2021, eu peguei... Aí, é décimo sétimo. Décimo sétimo de 43 motos. Só que era... Caraca. Softail com... Com o Dyna junto. Com o Dyna junto. Eu tenho a lista, eu tenho... Você tomou ralo de softail. Tomou, cara. Eu queria saber... Tô falando, cara. Mas a primeira passada minha já... A primeira passada foi engraçada. Mas também você já tinha feito alguma vez na tua vida? Nunca. Só no farol da 29 de abril. Brincando. Bêbado, 3 horas da manhã. É, isso aí. A primeira passada minha... Bêbado de adrenalina. É, sim. Bêbado de adrenalina. E, claro, documentado com carneta. Tudo certo. Tudo certo. Na verdade, eu não tenho nem carta de namorado. Exatamente. Embriagado de emoção. Exatamente. Não tenho nem carta de namorado. Aí, nossa, quando eu tirar a minha carta... Sabe o que eu vou fazer? Isso aí, quando ele for tirar de novo. De novo, de novo. A segunda via. A segunda via. A de carreta. A de moto. A de noção. Eu vou colocar aqueles adesivos, tipo, recém-habilitado. Vou colocar até na moto. Isso foda. Recém-habilitado. Tenha calma. Nós vamos chegar lá no VCC. Vamos, vamos. Com certeza. Só explicando. Décimo sétimo de 43 motos. Mas já foi bem, porra. Foi bem pra caralho. Sabe quem que eu fiquei atrás? Sim. Do Varda. Você conhece o Varda? Eu não conheço. O Varda é amigão, meu. É a Fat Bob lá de Curitiba. De Curitiba, é. É. Eu racho o bico aí. Eu racho o Fat Bob. Que a gente tem que ir pra... Quando vai pra Curitiba, tem que pegar a bença do Varda. É. Tem que passar a bença do Varda. Varda é, tipo... Mano. Gente boa pra cacique. Pra caralho. Pra caralho. Sem palavras. Gente boa. E aí, na hora que eu subi na torre, pra pegar os resultados, aí eu cheguei lá, tal, não sei o que. Ah, eu quero pegar o resultado. Qual que é o teu nome? Falei assim, ah, Perígor. Aí ele olhou pra mim assim e falou, ó, você que é o Perígor? Porque é o do Mindinho dos Crius. A gente tava lá no Mindinho dos Crius. Você que é o Perígor, caralho? Aí eu falei, sou. Eu falei, sou o Varda. Ô, caralho, não sei o que. E aí ele, tipo, eu fiquei décimo sétimo, acho que ele ficou décimo sétimo, tá ligado? Ah, cara. E aí já, né, só amigo de internet e tal. E a dele já tava estágio dois, já, não tava? Não sei. Eu acho que ela tava... Não, tava estágio dois. Estágio dois, já. E pneu de carro. E aí eu acho que não podia, que ele tirou, ficou puto. Não lembro agora. Mas na Dyna foi, tipo, cabeça, né? Se fosse só Dyna... Se fosse só Dyna, eu tava lá em cima. Sétimo, acho, talvez. Sétimo. É, sétimo lugar. Tinha bastante lá. Porque a primeira misturou o software com o Dyna, então. Misturou. Não tinha muita gente correndo. Foi juntando pra dar volume. Foi juntando pra dar volume. E aí... Não, foi do caralho, meu. Pergunta pro Pedronça. Eu acho que eu fiquei umas três semanas falando pro... Mano, e aí, o que que dá pra fazer na moto? Mano, você viu aquela hora? Olha esse vídeo aqui. Olha o tempo de reação. E não sei o que. Eu chegava lá, oito horas da manhã, eu mandava a foto. Tá fechado. Tô chegando, caralho. Pô, o cara abrindo a piscina pra você, velho. Mano, quer correr, né? Larga a moto aí, então. Vamos fazer. Vamos fazer o foguete. E não aparece aqui. É. Não aparece aqui. Não, o duro foi não aparecer, né? Nossa senhora. O que você tá fazendo agora? E agora? O que que você vai... Eu abri e fechado. Fica no teu pescoço aqui, assim, ó. E aí? Fica ainda. Fica ainda? Fica até hoje. Fica até hoje. Não, é foda. Tá mexendo agora. E é foda, hein? Pra mecânico, né, velho? Você tá lá, concentradão, fazendo o tempo. O cara tá afungando aqui no teu pescoço. Não, mas agora eu sei o limite. Eu pego o banquinho e fico longe. Aí, uma hora, aí tipo, ele fala assim. E aí, periguinho? Aí, pedrou assim, então. Opa, vamos lá. E aí? Ah, não, ó. Só tenho... Eu vou fazer isso e isso. Que eu... É... Ainda bem que eu tô com eles, porque eu falo pra caralho, né? Não pode falar. Se ele não fala mesmo, assim, ia passar em branco, né? Dessa vez que você falou, não, vamos preparar, a gente preparou meio com os restos que tinha na oficina, né? Ah, você fez com o que você tinha lá. É. Não, mano, vamos fazer, vamos fazer, então. Aí, tal, não sei o que. Porque, assim, não... Tava meio, não, vamos fazer, mas ainda não brincar, né? Não tava aquele bagulho de, não, vamos fazer pra ganhar, tal. Mano, vamos, vai, foi pegando. Não deixou a moto mais fortinha. É. O negócio tem aqui, o negócio tem ali. Redondinha, tal. Aí, aí começa assim, porra, mano, já que eu tô fazendo isso, vamos fazer isso aqui. Aí, o bagulho começa a fazer os bagulho bem por conta. Não, mano, vamos fazer essa porra aqui. Vai no erro e acerto. Não, não é acerto, mas, tipo assim, pega assim. Pô, mano, vamos colocar... Ah, mano, vou dar uma polida nessa câmera aqui. Vamos ver aí. Já que tá mexendo, aqui, ó, caiu o microfone. Já que tá mexendo, acabava mexendo mais ainda. Daí, tipo, ah, mano, já que tá, já que vai... Vamos lá, certo? Pra cima? Nossa senhora. Mas, viu, o Pedro, e qual a experiência que você tinha antes de performance, assim, de fuçar em moto pra... Cara... Porque uma coisa é o cara ser o mecânico normal, outra coisa é o cara ser mecânico de preparação. É, eu tenho uma característica pessoal que, até no tempo de escola, não tinha cadernos, parada, e, tipo, ah, ficava de recuperação, aí tá bom, precisa passar de ano, aí ia lá estudar pra caralho e ia bem. Porque eu tenho foco pra o que eu sou interessado. Então, eu, se eu tô interessado, eu estudo muito. Aí, antes de ter dinamômetro e tal, chegava a montar moto e mandar pra outra oficina que tem dinamômetro. Ou então, chega até aquele, com respeito com quem faz dessa maneira, né, mas bem amador de, tipo, pegar um supertunner, colocar um computador amarrado na moto. Tipar, né, que a gente fala. Não, não, é, até, ao invés de usar um dinamômetro, você consegue enxergar todos os valores, simular toda a situação. E eu não tenho tentativa e erro. Não, eu amarrava o... O computador? O computador na moto e saia pra rua. Pra acertar na rua. O computador plugado pra ver o que a moto... É, porque tem o sistema do... Tudo bem? No zentê-tunner e outros administradores que a gente tinha, é, tunners que usava antes, que você tinha lá, você abria um, um, uma janela de coleta de dados, que hoje coleta, eu coleto no dinamômetro, na hora, na época, eu coletava na rua. Aí ficava um negócio meio, mais ou menos. Tosquinho, mas... Qual que era aquele que era do jumperzinho? Tinha um que você colocava, daí tinha um sonda. O Z, era o headline, né? É, isso aí. Eu tinha, na minha primeira Dyna eu tinha. Tinha isso aí. É. Hoje ninguém nem fala. Cara, é muito primitivo, né? É, né? Na verdade, ele pega, ele engana o sinal, ele engana o módulo. Ele recebe o sinal da sonda, amplifica, falando que tá mais pobre, o módulo trampar mais, e quando manda o sinal pro bico, ele amplifica de novo. Entendi. Então é muito... Cara, assim, a gente tem demais. Ali você tinha quatro botãozinhos. Hoje, pra gente fazer um mapa, você tem, sei lá, cinco mil... Parâmetros. É, tá ligado? Na verdade, ela tirava os retrocessos. Aí você achava que não, agora tá final. Só pra ela mudar o Backfirezinho lá dela e ficava... É, muito primitivo, né? E aí... Esquentava neles. Opa. E aí, aí vocês mexeram a moto, prepararam a moto, e já foram pro segundo Drag Race lá. Nossa, aí... É, porque antes ela fazia preparação, daí beleza, de amor e tal, só que não tão a fundo, né? Não tão a fundo. É que o negócio começou agora, a brincadeira tá séria, né? É, então... É, moto que... Por exemplo, moto quadrada, que é ruim de rua. Se antes você não fazia, porque ninguém ia correr. Porque daí o cara pegava, se você montasse uma... Uma moto... É que o M8 agora deixa mais redondo um pouco. Mais um Twin Can. Se você montasse uma moto mesmo, um canhãozão, o cara ia falar, pô, que bosta, mano. Moto toda quadrada. Você tem que dar cinco mil giro. Então você não arranjava cliente pra fazer isso aí, né? Eu, pelo menos, é outro, os preparadores que vem bem antes, né? Aí chegou o Periguinho e falou, faz, bora. Aí a do Tiagão também foi uma... Que era... Eu tinha as peças de um outro motor meu. O Sabal, não? Não, do... Tiagão 02, piloto 02. Que daí no segundo ano, daí foi três pilotos. Eu, Perigo e o Tiago. E o Tiago falou, mano, vamos montar a moto. Eu falei, então beleza. Aí eu tinha umas peças do motor meu. Não, não, é RK hoje, né? Que era da RT de minha. RT de 2003, eu montei a RK de 2004 dele. Pensa. Que é uma RK com motor 95, né? De 88 passar pra 95. E ela bate, acho que 112 cavalos. Caraca. É um motor pequeno. É 1450. Ela é 1450. É, 1450. Então, bem limitada e, puta, rendeu pra caramba e tal. E daí também você vai ganhando experiência, né? Você vê umas paradas que, pô, mano, isso aqui dá certo, isso aqui não dá e tal. Porque só o resultado do dinamômetro, mostrar lá só um pico de potência e tal, um pico de torque é uma coisa. Na pista ou não? Agora na pista, mano. Aí é tipo... Não adianta. A moto tem um picão lá de potência. Pô, a moto tá forte pra caralho. Mas às vezes tem um puta de um buraco. Então é esse tipo de coisa que você trampa pra conseguir. E viu? E comando que tem que colocar é comando de baixa, né? Você não tá ali pro comando de alta. Cara, depende, mano. Eu sei que você não vai falar exatamente... É, a maioria de alta, né? Porque, mano, você tenta trampar ali em cima de 4 mil, né? Direto. Mas aprendi muito, 90%, com o Zanini e com o Fábio, né? Os caras que... Os caras lá atrás, já, de escolado, né? Os caras, mais de 20 anos, sabe? Ah, os caras, o Zanini, eu acho que hoje é o mais antigueiro aí do Brasil ainda. Ele é, né, cara? Eu acho que ele é o cara mais antigo de acertar a moto, assim. Pô, pra caralho. Muita experiência, né, cara? E assim, não é... Cara, tem mil cursos, cara. Você pode... Mas, velho... Mas é muito nichado, mano. Tudo bem, você pode fazer o curso e tudo, mas... O campo que vai dar... Né, você tá em campo mesmo na tentativa e erro. É, exatamente. É uma coisa engraçada, né? Tem coisa que funciona numa moto e que pode não funcionar na outra, às vezes, né? Cara, se faz resultados. Duas motos igual, é diferente. Não, viu? É. Você deu um Google aí, né? Aí ele saiu falando. Uma vez eu perguntei isso pro Pedrinho, que a moto é meio que cada um é um indivíduo. É. Se muda. Se se aplica totalmente igual ou se cada um acaba sendo um indivíduo diferente. Mas é muito louco. Você pega duas motos no mesmo ano... Mesma preparação, o mapa não dá igual. É. E o resultado não dá igual. É louco. Dá parecido. É parecido. Mas, pô... Daí entra aquela diferençazinha, pô, na fundição do cabeçote, o tanto de carvão que tem acumulado em volta da válvula. É muito... Qualquer detalhezinha é diferente. Qualquer detalhezinha é diferente. Qualquer detalhezinha é diferente. É, esse foi massa porque foi primeiro e segundo lugar tinha nitro e o quarto lugar também. E a gente correu sem o nitro. E o pior é depois, caralho, podia ter posto um nitro aí, mano. É, é, porra, mano. Tinha jantado, veio mudo. Jantado bem, veio mudo. Foi pouca diferença? Foi... Cara, acho que foi... Três décimo. Não, dois décimos. Não foi, não. Foi menos, mano. Foi louco. Não foi menos mesmo. O segundo foi sete, seis, alguma coisa. Você fez sete, sete. Fez sete, sete. E você vê muito louco também. Meia roda. Não, a evolução do... Da situação, né? Porque o primeiro... Cara, o Fábio acho que ganhou... Não, o Johnny. O primeiro foi o Johnny que ganhou. Foi. Não sei se foi o Fábio ou o Johnny. Os dois, um tempo muito parecido. Um fez tempo de pista menor e outro... De reação. E o esporte é esse. É, muito tempo de reação que ele tá pra caramba. É, aí inclui. É a questão do esporte. Aí nego muito fala assim, ah, mas fulano lá tava com o Ilibar assistente de partida. Cara, esse é o esporte, mano. Força livre vale tudo. É, força livre e o cara fala o que quer. Tá na regra, hein? É isso, mano. Tem algumas regras ali. De resto, quem pode mais, chora menos, mano. Não adianta. Vai sempre ter, ah, não, mas fulano, não sei o quê. Ah, mas, ah, mano. E se é charadeira de WhatsApp. O primeiro cara a meter, por exemplo, o Ilibar, essa parada no Gampus, o Johnny. Foi o Johnny, né? Aí nego assim, não, mano. Porque daí é fácil, cara. Vai lá. Vai lá fazer. Vai lá, Beidão. Vai lá. Vai lá o cabo lá, mano. Aí ele não, ah, não. Mas o... O Johnny é assim, de lado. O Fábio, ah, mas a moto dele é muito mais moderna. Vai lá, mano. Vai lá, cara. É foda, né, mano. É foda isso aí. E é o trindade que todo mundo teve. Todo mundo teve que fazer a mesma coisa. No quem fez, o cara que olhou na frente. Exatamente. Foi lá e nem viu o cara. Fala assim, mano, se você tá achando que é fácil, põe do lado. É foda. Acabou. É, acabou. Você pega o dia que o cara tá ruim. É foda, mano. Às vezes eu cansei de ver o cara no treino fazendo uns puta tempo no dia da competição. É, velho. Não vai. Não vai. Não vai. A moto tá do mesmo jeitinho. O cara não tá concentrado. Se o cara receber uma ligação, ah, sei o quê, a calha de casa estourou. É pronto, o cara já... Já acabou, né. É. Mas nesse segundo Gumps aí, nossa senhora, eu fui... Eu nem sei o que aconteceu no segundo Gumps. Eu vi a festa. Mano. A gente comemorou como se fosse o primeiro, né, mano. Como se fosse o primeiro, vi a festa. Foi o nosso primeiro troféu, né. Mata-mata. Mata-mata. Eu fiquei em segundo lugar no Mata-mata. Noque Tibu, 103, né, Pedrôncio? Aspiradono. E aqui, ó. Só no couro. Aí, ó, vamos fazer o Mata-mata aqui. Eu já tava tomando, já tava na quarta breja. Coca-Cola. É, o Alex. Sem álcool. O Alex. Sem álcool. O Alex. Toma aí, Terinho. Toma um shopping, ó aqui, ó. Ô. O Ganto subiu na mureta lá. Vai ter o Mata-mata agora. Quem quiser participar, alinha. Não vou. Deu uma virada no copo, fui lá, peguei o capacete, pá, peguei a moto. E alinhei. Falei, mano, dê, dê, pauta lá, cê, Deus criar. O Pedrôncio tava longe. Tava todo mundo longe. Ninguém sabia. Nem sabia, cara. Ninguém sabia. Não, fiquei pôto. Porque o meu negócio é sempre preservar a moto, mano. Se não tá valendo, não tá, mano. Não precisa, né, cara? Não precisa, mano. Aí eu fiquei em perigo, vai me mata-mata, mano. Fica da puta, mano. Vai fuder a moto. Estoura uma correia, um bagulho. Como é que a gente vai correr amanhã, mano? Nossa, velho. E a gente já tava, tipo, já tinha saído o tempo. Já tava cascado, tudo. É, tem uma igreja, gente, porra, mano. Tamo ali brigando no segundo, né? Ele vai me inventar de mata-mata, mano. Fui. E fui. E pegou o segundo no mata-mata. E pau, tal. Passei a primeira. Falei, nossa, mano, ganhei. Vai ganhar o primeiro, ganhei. Ganhei longe. Aí fui, tal. Entrei na fila de novo, tal. Ó, cê vai embora ou cê fica? Beleza. Fiquei lá. Com o capacetão, acho que eu tava ainda com o Robocop, tal. Entrei de novo, lenha. Entrei de novo, lenha. Não lembro a ordem e tal. Não, eu lembro... Eita, cara. Faz só tempo. Mas eu lembro que tinha umas motos foda lá, tal. Braba, braba. Aí no mata-mata, entra a situação ali da pressão no pire, né? Cê queimar, perdeu. É tudo, né? Cê deu uma errada, perdeu, já era. Não é tomada de tempo, mano. Errou, caiu. E aí, meu, foi duas M8, né, Pedro Alves? Cara, eu lembro. Cadill, só que Cadill tava original, 114. 117, eu tinha pego a 117. Tinha pego a 117 original e eu acho que a 103. 103, né? Palma, aqui. O Nagano. Nagano, irmãozão também. Nagano, Nagano, hein? Mas que esse nome, mas que esse nome aí que o japonês é foda. Ele já é magro, ele já emagreceu mais um pouco, ele é foda. Mamacardela. Meu, batiram o Nagano 114 nitrado. Puta. Tá ligado? É aquela parada no mata-mata. É a parada no mata-mata. É a adrenalina, né, velho? É a adrenalina, o cara. É a adrenalina, o cara. É, você tá errado, deixa... Aquela parada se assim, dá 10 puxadas aí, o melhor tempo vai contar. O cara não tem medo de errar. Mata-mata, aí, olha, aí você tá com o motorzão maior. O cara do lado com o motor menor. A sua obrigação é ganhar, né, mano? O cara já vai com a responsa, né? Vai pilhando já. Friozinho, pá, não sei o quê. Falei, mano, bora lá. E pá. Aí o Pedrão se fosse, hein, doidão, o que tá acontecendo? Falei, mano, nem eu sei, mas bora lá. Ele chegou no meio do caminho, né, Pedrão? E aí, doidão? Falei, bora, Pedrão, bora. Tô ganhando, tô ganhando. Tá indo. Tá indo. De repente, vem o Geleia. Brother Zasso, nosso locutor. E aí, brother, você que é o perigo? Sou eu mesmo. E aí, como é que você se sente estando na final do mata-mata? Eu falei, é mesmo? Nem sabia, mano. Só tô correndo aqui. Eu falei assim, mano, já que tá, bora, tá ligado? E aí foi eu e o Gabriel. Gabriel é o irmão do Fábio. Aí eu não sei, eu acho que eu queimei, né? Eu queimei, na verdade. Não lembro. Puta, perdeu o de uma beira. Mas ele tava trepado também. Lógico, ali os cara vem. Eles não vêm pra brincar, né, cara? Os caras vêm em sério. Aliás, agora ninguém tá indo pra brincar mais, né? Sim, é, certo. Acabou, né? É, hoje, é assim. Pô, eu incentivo todo mundo. Pô, contei, olha. Se tem uma moto original, vai lá, mano. Ajuda a nós aqui, faz favor. Vamos brincar, curtir lá, ter essa experiência. Pô, é foda, cara. Pô? Pô, você pode até falar, ah, mas minha moto original não vou ganhar, cara. Vai brincar. É, 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 é muito louco, cara. É, 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 é muito louco, cara. Agora, você quer ser competitivo, tá entre os dez melhores aí, vai uma grana, mano. Vai uma grana. Tem aquela conta lá, né, Pedrão? Não, você pega assim, uma parada assim. Ah, quero ganhar, tô com a moto original lá, quero ganhar quinze, vinte cavalos. É, dependendo da moto, modelo e tal. Hoje, até com os M8, ganho até mais, né? M8, você consegue ter quarenta cavalos. Ah, quanto vai gastar? Ah, vai gastar, tipo, de sete a nove pontos. Pá, vira um canhãozão. Ah, agora eu quero ganhar mais vinte cavalos. Aí já começa a complicar. Aí já é, tipo, ah, gastar dezoito pontos, vinte pontos. Divinui a quantidade de cavalo e aumenta a grana. Exatamente, é inversamente proporcional. Aí você já começa, num nível assim, que, pô, ganhou três cavalos. Aê, caralho. Foda, é, porque você já tá ali no gargalo, né? E daí, pô, tirou quanto, mano? Tirou dois décimos. Puta que é o parão, mano. Engaçou. O bloco já tá fininho ali, não tem problema. É, eu tenho umas aflições, às vezes. Nossa, né? Eu começo a olhar assim muito disso. Não tem parede, papo. Não tem parede, essa caralho, né, mano? Tá foda, cara. E aí eu falo assim, mano, dá pra enfiar uns 80 de nitro aí? Eu falo, você tá louco, doidão. Tá louco. Você atua a vai nitrada ou não? Ah, ninguém vai puro, né? É, né? Ninguém vai puro. Mas vai um pouquinho só. Pô, vai ser legal pra caramba esse evento aí do Drag Race. Vai ser agora, velho. Dia vinte e um de abril. Vinte e um e vinte e dois. Vinte e vinte e vinte e um. Vinte e vinte e um, cara. Vinte e vinte e um de abril e domingo. Sábado e domingo, cara. Falta uma semaninha. Eu acho que ainda tem ingresso ainda pra ver. Ingrresso tem. Ingrresso tem. Agora tá correndo. Inscrição já era, meu. Inscrição já era. Agora, já fica a dica, né, velho? Inscrição no mercado, né, velho? É, fica a dica, pô, no que vem, cara. O cara já começa, porque se você tá com uma moto boa, se tiver apetite mesmo, tem que começar a preparar já, né, cara? Ah, é. Vale a pena já começar. Já começa a mexer, porque... Mas tem... Pra quem não quer mexer, tem as categorias estoque. Você vai lá originalzinha ali, brinca com ela, vai lá dar umas puxadas. Vai pra brincar, porque a parada é a seguinte. A treta maior não é... Claro, depois de um certo tempo e tal, você não quer perder pra ninguém, né? É que o bichinho pica, né? É. Mas assim, a treta maior é com você mesmo. É. Tipo, você fala assim, meu, ó, fiz, sei lá, é... Começando lá, fiz 8-3. Mano, a minha meta agora é 8-1. É 8-0. A treta é com você. Então você imagina lá no fundo da pista... Você pega o Brito, o nosso, da equipe. O hamster fora da gaiola. O carioca. O hamster fora da gaiola. E é estágio 1, cara. Aí, ó. Terceiro ano correndo estágio 1. E pensa. E o que acontece? Todo ano, chega, pô, doidão, baixei tanto, baixei tanto. Só na mão. Só na mão. Só na mão. Aí, ó. Brato. Não é brato. Não é brato. Não é brato. Vocês treinam em algum lugar ou não? Na rua, de madrugada. Eu vou... Olha o microfone de novo, cara. O microfone não é amigo do Pedro, velho. Mas consegue marcar numa pista pra... Cara, não. A gente treina, sim. Não é fácil, né? Não é fácil. Pô, Pedro, vai ter que pôr mais em cima, velho. Senão tua voz vai ficar... É... Porque pra gente precisa de uma pista preparada, né? Tem que ter gripe, né, velho? Tem, mano. A gente até uma vez... Pô, mano, vamos treinar aí, pista sem gripe e tal. Mas é isso. A alternativa rola, não? Os treinos, às vezes? Ou não? O cara é muito fechado. Não, ele treinou lá uma vez. Porque tem uma... A gente chegou a treinar lá, mas... É que você chegou agora, mas a gente já falou disso. Mas pode falar, Pedro. Mas não, tem toda uma questão de, por exemplo, você tem que ter uma ambulância, você tem que ter cronometragem, tudo isso tem um custo grande. Então você montar essa estrutura é caro. Então às vezes... E a gente vai em exemplo. O cara não tem agenda, né? É, é. É ditativa, é? A gente deu sorte. Bom, nada. Pela parte da área da pista tem muito evento, muito evento. A gente deu sorte que foi o boss, né? É, a gente pega a situação assim, ah, vai ter arrancada de moto, preparada na Race Vale. E daí é arrancada de moto. Ele vai lá, se inscreve e doa, mano. Nem tem categoria nossa, então a gente corre. Só pra treinar. Só pra treinar. No tanto de bengar que nós tomamos, de... Pô, filho. CG, tio. CG. Você tá maluco, mano. Os caras da CG, mano? Os mosquitinhos. Você tá maluco, filho. O metado ali, as bichas... Os caras metendo seis. Metano, metanol. Os caras metendo seis, baixo. Os caras de shorts e camiseta. Que cara. De chumelão de bebe, de patraete, ó, pargata. O quadro da moto, o filme inteiro o quadro da moto. Porque é a relação peso-cavalo, mano. É, né, velho? A gente, na verdade, é muito escroto pra gente. A moto pra 300 quilos. Olha aí, olha aí. Grauzinho, olha. Olha lá, a pizza vai chegar ruim. O peso que tem as nossas motos. Pra você tirar da inércia aquilo, mano. Você tá louco, mano. E tirar peso das motos? Vocês fazem? Não, até tira, mano. Mas é assim. Cara, não, você vai... Limpa a moto e tira... 30, 40 quilos. Sete quilos, tá ligado? As Turin, né? As Turin, você ainda dá... O Sabá tirou, na primeira vez, tirou. Turpec arrancou os... Não, a gente arranca. Arranca a... Mata cachorro. Os coisos retrovisores. Dá uma diferença, né? A moto é bruta, né? Mas é muita coisa, né, cara? Agora, às vezes, você vê o cara correndo até Turpec. Fala, meu Deus, mano. Não, não, velho. Pra que isso? Aquilo lá é um paraquedas abertos, velho. Aquilo lá sem ninguém, aquilo lá é um paraquedas abertos, velho. Inclusive, tem uma história muito boa com a Rocket Blue. Acho que eu fui o segundo... Depois do período, quem mais andou com a Rocket Blue. É ele, só que ele quebra. Só que ele quebra. Ah, ele quebra... Ô, mano, dá pra você levar a moto lá? Não, a gente ia pro Gampers, né? A moto não funciona. A gente ia pro Gampers. Aí liga o Bruno. Ô, velho. Não, eu rodei bastante. Eu quei, uns 400 metros. 400 metros. Eu rodei no primeiro ponto, já não ligava a moto. Quebrei a moto. Parei pra abastecer e quebrei a moto. É bom o módulo da moto. Você tá brincando. Sério, olha a energia do rapaz. Puta merda, velho. Isso que eu não fiz nada, cara. Senta pra lá, velho. Tá louco. Isso que é meu sózinho. Olha, velho. Meu sózinho. Não, vamos treinar. Não, bate experiência. Pô, legal, vou com a moto e tal. Leva aí pro Gampers. Agora me falaram uma coisa, já que o Perigoro falou, eu não ia falar, cara. Mas me falaram que, na verdade, na hora de correr, não é o Perigoro. É você que tá correndo. Mas não era pra falar, né? Não, né? Não era pra falar. Acho que eu não consigo correr. A mão vira até aqui, só. Não dá pra ir, cara. Aí entra, Bruno. Aí entra, Bruno. O que tem de nele que chega nele é o Perigo, não sei o que. Ah, eu já até acostumei, cara. É mesmo? Já. Voltou lá. Aí eu volto pro... Já cumprimentei sete pessoas por você. Tá vendo aquele cara, aquele... Eu falei, já cumprimentei o Perigo. Tudo certo. Não precisa ir lá, não precisa ir lá. E às vezes é amigo até do Perigo, assim, de longa data. Até porque não vê. Aí o cara me cumprimenta e fala, ó, beleza, tal, não sei o que. Aí depois ele chega no Perigo e fala, mano. Cumprimentei o sei lá, mano. Tô estranho, não sei o que, meio seco e tal. Meio sério. Eu vou ver direito. Eu falei, ó, vê que cor que era, o óculos e qual que era o tamanho do nariz. Aí eu falei, ó, aí eu mando a foto. Tem uma foto minha. Não fala da sua porra de nariz, não que eu vou ficar ofendido também, velho. Os caras servindo, hein. Nós ficamos pro lado de cá, porque eu vejo que tá vindo de passar. Se a gente ficar antes do seis, não chega lá. Não chega pro seis. Então fica eu, Bruno, aqui pra... Pra controlar. Pra controlar. Mas, mano, o trem, o negócio, assim, é muito louco. Aí, tipo... Peguei o segundo no mata-mata. Tá ligado? Aí nós tava lá na casa, lá. A gente aluga uma casa. Cara, eu entendi. Aqui, aqui, aqui. É tudo pendurado, parado. Galera, equipe tem hotel. Manda a moto, não sei o que. Cara, a gente aluga a casa. Chega lá, não tem onde comer, não acha a casa. A gente contratou agora o diretor. Ele tá cuidando de tudo. Bruno, pra cuidar de um chelique. Pô, os caras estavam se cobrindo com uma cortina. Os caras estavam se cobrindo. Os negros arrancaram a cortina, aí tinha as redes. Não, mas eu tô chateado que esse ano vai ter aquele puta lombo, que é Copa Lombo bacana. Ele chegou no meio do rolê e deu um chelique. Tá, mas deu chelique. O negócio é o seguinte. Vamos organizar. Se for assim, eu não venho mais. Eu não tô acostumado com isso. Pô, tá loucura. Loucura demais. Cara, é doideira, doideira. Vai que vai. O negócio é estar na pista, no pedido. Eu tenho uma... Desde o início, eu falei, vamos criar uma equipe. Que, mano, começou ontem, mano. Eu falei assim, ó, eu vou embarcar nessa parada. Vou dar meu sangue e tudo. Só que é... Os caras vêm. Ficam até uma hora, duas horas da manhã. Tá bom, domingo. É. Vou dar meu sangue, mano. Só que, daqui pra frente, tem que ser assim. O dia que a gente mais chorar do que rir, eu tô fora, mano. Que não é assim, mano. E pensa num tanto de islam. Teve a situação, fomos correr lá em Santa Catarina, lá. Puta, cara, a moto quebrou. A gente tinha comprado uns equipamentos que não funcionou direito. Puta, eu tive que arrancar nitro de uma moto pra enfiar em outra. Entra, choveu, a pista não tinha o tanto de gripe que a gente esperava. A gente tava com uma moto mais forte e tinha menos gripe. Cara, daí a galera, pô, não sei o que. Eu falei, rapaziada, lembra que a gente combinou? Dá risada. Sim. Tá, ruim, não sei o que. Mano, acabou. Deixa quieta essa porra. Inclusive, o ano passado, no segundo dia, a galera acordou meio desanimada, né, Perigo? Aí o Pedrinho foi passar protetor solar. Cara, deselegante isso aí, cara. Deselegante isso aí, cara. Aí ele deu uma... Mano, não sei o que eu disse, cara. Deu uma bela animada na galera, né, Perigo? Não, não sei o que eu disse. Mas passou no corpo todo? Cara, fez show, né? Ele fez uma performance. É, mesmo? Ele saiu dentro da casa de cueca. Todo branquinho. É, e começou a fazer uma performance lá, passando aí, tipo... Cara, os caras me deram o bagulho aerosol, mano. Aí eu comecei a passar. Não. Aí olha assim, os caras assim. É louço, tá falando performance, mano. É performance, no meio da... Parou na sacada da casa, pra fazer uma performance. Tem imagem? Cara, não tem. Só na mente deles. Não, de todos, cara, sentado, olhando assim. Falei, mano, rapaziada, que que é isso? É, performance, cara. A gente tá prestando atenção. No segundo Gampus, eu tenho um vídeo foda, mas... Não pode, não pode. Não pode. Ó, Eugênio, ó, puta, vai ser legal pra... Ó, cara, o mais gostoso... Tem a competição? Tem a competição, óbvio. Mas o mais gostoso é dar risada mesmo. É, 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 é... Exatamente, cara. Se não tiver perrengue, não é maleta. Não tem graça, não tem graça. Tem que dar risada, tem que se divertir. É gostoso levar o troféu, pô, é gostoso pra caramba. É, é, compensa. Mas, é, o esforço todo. Mas tem que dar risada. Se deixar ficar muito sério, É, o que o Pedro falou, é isso mesmo. É. Porra, ficar naquele negócio muito... Puta, agora não, concentração. Não, não. Vamos agora, mas não, porra. Então, no ano passado, Eu concentrei. Meu, Eu concentrei, mas tem risada também. Na madrugada anterior, foi um puta frio. Foi um puta de um frio. Na madrugada... Eu conheci que tava com a cortina. Foi isso, que tava, nós tava de cortina, Tava descobrindo o que tinha. O que tinha? A casa que a gente tava, Você ligava com a luz lá, Eu falava, mano, vou colocar um... Um milionário. Não, eu conheci um ponteiro. Não, aparecia não. Aquilo foi usado. Era ponteiro. Aquilo foi, não, não é ponteiro. Os caras ligaram. Foi usado. Começaram o tic tac. A piscina, tudo colorido. Galo de ouro. Cara, os caras não achavam a mão de apagar, Ficou dois dias ligado aquele negócio lá. Acordava e metia o milionário Zé Rico. Pá, descida, ou pare de uma vez... Não, pronto. Mas, mano, cê não tem noção. Aí, eu falei assim, ó. Vou passar longe da casa de cês. Vou focar. Vou focar. Não vou beber. Dormiu cedo. Não, não dá pra dormir cedo. Não dá. Dormiu cedo não, porque tem umas tobatas, né? Os caras não roncam. Os caras gritam, velho. Os caras gritam. Cê bota a mão na parede, tá vibrando. É a betoneira. Tá louco, cara. Aí, eu falei, mano, achei um chá. Eu vou tomar chá. Toma até com o dedinho levantado. No outro dia, no outro dia, o Pedroso até falou assim, Ai, caralho, eu voltando lá, tava dando raio no quem zero, né? Os pilotos. Cuceira de piloto. Nós ganhamos também. A Heineken Zero. Todo mundo, é. Aí, eu voltando lá pro box nosso e tal, aí o Pedroso, ai caralho, ai caralho, fala pra mim que o Peligrion tá tomando cerveja. Não, é azul o roto. Ufa, graças a Deus. Eu acho que eu tomei umas 27. Zero? Heineken Zero. Ficou bêbado de Heineken Zero. Não, os caras, 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 iam comprar água, não, os caras iam lá pegar a Heineken Zero. Os caras, focadão, focado, 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 não sei o que, aí o povo vinha pra, pra querer zoar eu, não sei o que, eu falo, não, depois eu vou aí trocar ideia. Tô na concentração. Focado, 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 fui, conseguimos, né Pedroso, primeiro, mano, fui comemorar, peguei uma cerveja com álcool, puta que pariu, gosto ruim, dá outra zero aí, tomei lá uma 5,0. Não bebeu. Aí depois lá na casa. Não, daí na casa os caras, chegou pra, ah Pedroso, vamos comemorar, vamos comemorar, quero dormir, mano, faz 20 dias que eu não durmo. Agora relaxei, né, velho. Tive dormindo 3 horas, 3 horas por noite, mano, quero dormir, mano. E a festa foi regada, começa a corrida, Pedroso. Coitada, teve nada, corrida já começou faz uns 2 meses. Ô, velho, você não levou nem coxinha lá pra fora, mano. Ah, louco. Aí esse ano vai, não, Bruno, já que você quer organizar, tá aqui, ó, o telefone da casa, como é que foi quando você ligou lá? Não, aí, primeiro ano que eles foram, eles ficaram numa casa lá em Tremembé. Aí eu falei, ó, galera, vou começar a procurar uma casa, mais próximo, a gente ficou longe, né, a gente ficou, acho que, sei lá, uns 20. 20, 15, sei lá, e faz pouco frio na época, Bruno. Claro, quase não. Nossa, frio pra caralho. Aí eu comecei a jogar lá no grupo lá, o Thiagano falou, eu tenho o telefone da casa. Falei, ah, legal, aí peguei, chamei, não era uma moça, não respondeu, aí passou um tempo, aí mandei outro testinho, ó, ó, é o pessoal do GAM, os meninos da moto. Aí sumiu a foto dela, não bloqueou. Bloqueou, não, bloqueada. Então imagina o estado de você deixar ela em casa. Não é B&B o bagulho lá, é disponível. Não, bloqueou, então tá. Não, imagina, não é, acho que é a vizinhança, cara. Ah, reclama, as motos. É, com certeza, é a vizinhança. É, de cara dentro da casa. Puta vida, cara. 5 horas da manhã, o povo pulando na piscina. É, vamos fazer um churrasco. Ih, mano, é isso daí, viu, sertanejo. Bombando lá no... E a alimentação também é super regrada, super regrada. A gente faz comida um dia, com essa a gente vai aumentando se vai ser comida. A gente vai pondo a comida no meio do pão. É, o que tiver feito lá, macarrão, vai no pão. Vai jogar uma pão. E é isso aí. Eu tô achando legal a cara dos caras que estão vendo aí. É, mas não, tá, que... É, nossa, que evento legal, que gostoso, nossa. É isso aí que vocês fazem, é isso aí que vocês fazem. É, isso aí, legal. O evento é doideira. No, no... Quando eu peguei o terceiro, foi assim. Eu peguei o segundo do mata-mata, tal. Aí eu comecei a trocar ideia com o Pedronce. Lá fora, na casa, lá, tal. Ele falou assim, doidão, você tem noção do que você fez, mano? Eu falei, mas o que nós fizemos, Pedronce? Isso foi a história. É, lógico. Tá ligado? Porque daí a gente, porra, mano, se pá, dá pra fazer a equipe mesmo, mano. É, mano. Vamos começar essa parada, mano. Vamos, vamos. Vamos juntar uns caras que era eu e ele, no outro ano três, depois foi pra, acho que uns seis caras. Seis caras. Esse ano tá com onze. E não é mais, porque faltou inscrição, tá ligado? Onze pelo onze. O que faria, velho? Você não vai correr, não? E aí, nós fomos comemorar. Pelado vai. Pelado vai. Flavinho, nós fomos comemorar esse segundo no mata-mata, tá ligado? Ah. Falou, vamos tomar uma, não sei o que, tal. Aí fomos tomando uma. Nós voltamos, acho que era cinco e meia da manhã, comemorando, tá ligado? Felizão. Felizão. Fomos no boteco, tal. Só que outro dia tinha... Jukebox, tal. E no outro dia tinha que estar às sete horas da manhã, acordado. Foi pra corrida, velho. Passou pra uma casa, tomou um banho. Que banho? Vai, vai no pelo. Que casa. Que casa. Já foi direto pra pista. O que eu lembro, foi bom, enfim, não posso falar muito. Dá bicuda, dá bicuda. Eu não tava nessa, hein? Eu não tava nessa inventando. É. Aí, chegamos lá, tal. E aí, mano, virado. E ainda me pega o terceiro lugar. Tô aí, velho. Fala, mano, a receita é essa. Aí fizemos de novo, tomamos no cu. Não, não, não. Eu tenho que ter a noitada. Outro dia, perdeu. Agora é a boa área, segundo. Agora é a concentração. Eu lembro, eu lembro que eu fiz um vídeo. Eu acho que era às quatro horas da manhã também. Os caras saindo do mar. E eu aqui, ó. Aparecia as minas do Fantástico. Em quatro horas da manhã. Aí fomos lá pra correr e tomamos no cu. Mas é assim. Os caras acham que é. Eu achei a receita. Agora é assim. É isso daí. Tem que seguir a loucura. Tem que seguir a loucura. Seguir a andando e é o melhor. E aí, velho, agora ferrou. Porque agora a parada tá séria. É concentração, dormir bem à noite. Não pode beber. É, daí no primeiro foi assim. Agora vai ter que ficar. No troféu de primeiro foi focado. Sexta-feira é sem regaça. Sábado e domingo é quietinho, pianinho. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Ah, já vai no dia. Falta dez dias ainda. Já começou a corrida. Sábado eu vou tomar o nosso Coca Light lá. É bom. Nossa Coca Zero. Tô indo. Coca Zero com vodka aí. Tá tudo certo. Pô, dá uma hora, cara. Passou do tempo. Passou do tempo, velho. Deixa lá a minha, 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 pelo menos. É, não vai rolar. Não vai rolar, não. Mas, velho, olha. Local Cast aqui, porco. PN Igor. Seus cus de ferro. Os cus de ferro. Com o Brunão, cara. Falando aqui, ó. Equipe Gorila Garage. Vamos estar junto lá no Drag Race. Nós vamos estar lá também. Nós estamos com três motinhos lá também. Uma galera que tá indo lá. Os nossos pilotos. Então, já não mora. Precisado de suporte, né, Pedroso? É que a parada é a seguinte, velho. A real é o mais legal de tudo. Tem a competição, tem tudo isso aí. É a reunião. É a reunião, velho. É a galera tá junto lá, fazendo festa. É um evento fantástico. É isso, cara. E é um evento pra família também. É um evento pra família. É um evento pra família. Pô, a molecada vai vibrar lá vendo. Você vai levar tudo. Não, vai. Não, depois a minha esposa vai de carro. Vai de carro pra levar. Porque a molecada vibra lá, vê, as motos arrancando. Tudo e é legal, cara. É legal pra caramba. E é tudo, meu, zero treta. É putamente da paz. Neutro. É da hora. E é, como a gente costuma falar, que é igual a igrejinha ali. É terreno sagrado. Terreno sagrado. É neutro. Não tem nada ali. É campo neutro. Desculpa. Não comei nada. E lá, velho, o legal é isso. Confraternizar. Você que tá chegando e tu fala, pô, eu quero ir lá ver. Meu, a parada é essa mesmo. É tudo feio, cara. Os caras são feios, né? Sou bonito em 4K, filho. Nossa. Mas, velho, é tudo gente do bem. Quer trocar ideia. Pode conversar. Pode falar com todo mundo. Vai lá ver a moto. É óbvio. Na hora que o cara estiver no foco da corrida, o cara já tá focado no que ele tem que fazer. Mas, velho, pode colar lá. E é o seguinte, tá curtindo aí o Lococast? Quer escutar mais as mentiras? Porque tudo que eles falaram até agora é tudo mentira, velho. Mas pode encostar lá. E nem pesco, hein? Não. Mas tem pescador. É, é. Eu tô aqui pra representar. Tem pescador. E tem culterrânea lá por cima, velho. Olha lá. O Caio B... O de frango, filho. O de frango. Ele quer ligar a moto de novo. O melhor cachorro quente do mundo é de Rio Preto, caralho. É nóis. Eu tô com vontade de ir embora. Ah, é? Já tocou a sirene aí. Você não dá vontade de ir embora. Bom, então vai aproveitar aí, ó. Antes do Caio B ligar a moto pra atrapalhar de novo, dá um salve aqui, porra. Valeu, valeu, Pedro. Valeu, Fabinho. Valeu, Pedro. Valeu, valeu. Os caras vieram de longe pra casa. Nossa senhora. Exalciro. Eu doente. Expedição, Jundiork. De Itatiba a Jundiork. Dá quase 15 minutos na boa. Do jeito que eles vieram, não os vieram. É, não os vieram. Nossa, eu fui pra Uberlândia pra visitar o brother meu. Eu fui na despedida de solteiro dele. 550 km, 4 horas, gente. Tá vendo, ó, Moise. O duro que não. Já foi mais um, mais um. Isso também não aconteceu. Não, isso eu já fiz. Ele sonhou. 3 horas, mas eu já fiz 2,45 de Audi. Aí, ó. Não, façam isso em casa. Vou encerrar aqui que tá começando a mentir. Vou começar a mentir agora. Vou começar a mentir. Cerveja entra, mentira sai. Valô, galera. Valeu. Até a próxima Lococast. Se enganou os condes. Amei nós tudo. É isso aí. O dono das coxinhas, velho. Os fotoviários assistindo e esperando cena. Eu falei, nós não vamos chegar lá, sabe? Ah, então quer dizer que... Que ao vivo bebe. Não, que ao vivo tá feliz. Não, não tá bagulho, hein.